Arthur Cabral, centroavante que já jogou no Ceará, no Palmeiras, fez muito sucesso no Basel, teve na Fiorentina, atualmente joga no Benfica e foi especulado por Corinthians e Bahia. Essa foi uma das perguntas que surgiram durante a live do Nicola, programa que a gente faz de segunda a sexta-feira, sempre às sete da noite. Mandei mensagem para o Paulo Pitombeira para perguntar, Pitombeira, tem alguma novidade? Existe a chance de o Arthur Cabral jogar no Corinthians ou no Bahia? Os dois clubes buscam camisa nova, o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Gabigol e o Bahia ainda não tem um 9 definido. Pitombeira me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, esquece, o Arthur Cabral é titular do Benfica e vai continuar por lá, fecha aspas. Só para lembrar, o Arthur, 25 anos de idade, foi comprado em agosto pelo Benfica, 20 milhões de euros junto à Fiorentina, esse valor equivalia na época a 108 milhões de reais. De fato, na última partida do Benfica, na temporada de 2023, no dia 29 de dezembro, ele começou como titular na vitória por 3x0 contra o Famaricão, inclusive fez um dos gols, até agora 19 partidas e 4 gols, o Arthur Cabral não conseguiu decolar no Benfica. Mas, aos pouquinhos, vai se adaptando, a chegada do Marcos Leonardo pode acabar por colocar o Arthur Cabral numa situação mais delicada, você sabe que o Marcos Leonardo, ex-jogador do Santos, acaba de ser comprado por 18 milhões de euros, o peixe fica com 15 milhões de euros, vamos ver como é que Arthur Cabral e Marcos Leonardo se adaptam um ao outro, ou se cada um, a tendência é que um dispute posição com o outro, mas o empresário está assegurando que o Arthur Cabral continua no futebol português, podemos riscar o nome dele. Ah, sobre Carlos Vinícius, que tem sido muito especulado no Bahia, a informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação entre...